E aí galera uma ideia da hora que eu esqueci de mostrar ontem não fui eu que fiz foi o Johnny que fez então tá aqui lanterna ligada né ó ó abriu acende aqui ó 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 mas isso só funciona com a lanterna acesa no caso a noite tá a ideia bacana aí que eu queria dividir com vocês aí beleza valeu galera E aí